Bom dia, senhores vereadores, bom dia assistentes que estão aqui presentes em nosso plenário, bom dia ouvintes da Rádio Nativa FM, bom dia Tabuleiro do Norte. Vamos dar início, nesse exato momento, à 24ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 12ª legislatura, a realizar-se neste dia 6 de julho de 2007. Sob a proteção de Deus e em nome desta comunidade, iniciaremos nossos trabalhos com a execução do hino nacional. O Piro do Ipiranga, as margens plácidas, empolgará e cobrado o vento grande. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no chão da pátria nesse instante. Se o Senhor já sai morar ali, conseguimos conquistar com o braço forte. Frente ao cheiro, ó Iberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó Pátria amada, a glória grata, salve e salve, Brasil no som de denso raio vivo, de amor e de esperança o terra aderce. Sem meu corboso céu e do olho rindo, a imagem do cruzeiro resplodece. Girante pela própria natureza, as verdes, fortes, pátrias, 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 amadas. Os filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Legenda Adriana Zanotto Música 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 De acordo com o inciso segundo do artigo 44 e artigo 159 do nosso regimento interno, solicito da primeira secretária a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, efetuar a chamada das senhoras e dos senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, bom dia, ouvinte da Rádio Nativa, bom dia, senhores vereadores. Vigésima quarta sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da décima segunda legislatura, realizada a partir das oito horas e trinta minutos. Do dia 6 de julho de 2007, Francisco da Chagas Maia Moreira. Presente. Francisco Hilário de Oliveira. João Antônio Viana. Presente. José Rosendo Freire. De licença. Juvenal Buzirra da Costa. Presente. Lindava Batista Linhares. Nauriz Gadelho de Almeida. Presente. Paulo Maciel de Oliveira. Presente. Sônia Maria Noronha Chaves. Presente. Maria de Lourdes Freire Maia Lima. Presente. Havendo número legal de acordo com os artigos 159 e 160 do nosso regimento, declaro aberta a vigésima quarta sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da décima segunda legislatura, a se realizar neste dia 6 de julho de 2007. Senhoras e senhores vereadores, conforme o artigo 161 do nosso regimento, terá início o expediente com duração máxima de 2 horas e 30 minutos. De acordo com o inciso terceiro do artigo 44 do regimento interno desta Casa, solicito da primeira secretária, a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, proceder à leitura da ata da vigésima terceira sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa, realizada no dia 29 de junho de 2007. Ata da vigésima terceira sessão ordinária do primeiro período, da terceira sessão legislativa da décima segunda legislatura da Câmara Municipal, aos 29 dias do mês de junho do ano de 2007, às 9 horas e 40 minutos, nas dependências da Capela de Nossa Senhora Aparecida, da localidade Pedra Preta, zona rural deste município, conforme norma autorizada pela resolução 103, de 11 de maio de 2007, regulamentada através do decreto 04, de 17 de maio de 2007, desta Câmara, compareceram as vereadoras Francisco da Chagas Maia Moreira, Lindalva Batista Linhares, Maria de Lourdes Freire Maia, e Sônia Maria Noronha Chaves, e os vereadores Francisco Hilário de Oliveira, João Antônio Viana, Juvenal Bezerra da Costa, Nauriz Gadelha de Almeida e Paulo Marcial de Oliveira. Na presidência, o vereador Nauriz Gadelha de Almeida, secretariado pela primeira secretária da mesa e diretora, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos, com número legal e na forma regimental. O senhor presidente, inicialmente, agradeceu a colaboração dos habitantes da localidade Pedra Preta, agradecendo também a compreensão dos senhores vereadores se deslocarem da sede do município para esta localidade, a 22 quilômetros de distância. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da 22ª Sessão Ordinária do 1º período, realizada no dia 22 de junho, sendo aprovada sem reedificações. Continuando, foram efetuadas as leituras das seguintes matérias. Correspondências recebidas do Tribunal de Contas dos Municípios, da Câmara Municipal de Ibiapina, da Secretaria Executiva do FNS e da Presidência do FNDE. Projeto de Lei nº 019, da Autoria do Vereador Presidente Nauriz, denominando a Rua Manuel Barros. Projeto de Resolução nº 06, oriundo da mesa e diretora desta Casa, que faz doação de bens imóveis, à Associação Comunitária de Pedra Preta. Requerimento nº 011, subscrito por vários vereadores, requerendo urgência especial na tramitação do projeto de resolução nº 06, da mesa e diretora da Câmara. Indicação nº 015, de Autoria do Vereador Paulo Maciel, solicitando a recuperação da estrada vicinal que liga a comunidade de São Pedro e Boa Esperança e Santo Antônio do Cleodon, na Chapara do Apodi. Indicação nº 016, do vereador Paulo Maciel, solicitando a recuperação da estrada que liga as comunidades de Baixa do Juazeiro, Currais de Cima e Lagoa dos Realves, na Chapara do Apodi. Indicação nº 017, da Autoria do Vereador Paulo Maciel, solicitando a recuperação da estrada vicinal que liga a comunidade de Santo Antônio dos Alves e São Gerardo, na Chapara do Apodi. Indicação nº 018, do vereador Paulo Maciel, solicitando a instalação de luminárias na rede de energia elétrica da comunidade de Santo Antônio dos Alves. Indicação nº 015, de Autoria do Vereador Paulo Maciel, solicitando a construção de uma quadra poliesportiva na localidade de Santo Antônio dos Alves. Indicação nº 019, da Autoria do Vereador Juvenal Vizinho da Costa, solicitando a implantação de rede de iluminação pública nas comunidades de Santo e Saco Verde, pedra preta e cabeça da ladeira da Chapara do Apodi. Indicação nº 010, do vereador Juvenal Bezerra, solicitando a regularização do transporte escolar nas comunidades de Tiu, Moita Verde e Pedra Preta. Indicação nº 013, da vereadora Maria de Luz Freire Maia, solicitando o prefeito interceder junto ao secretário municipal de saúde para a disponibilização de um veículo na Chapara do Apodi, para atendimento às casas e emergências que necessitem de deslocamento urgente para o hospital. Indicação nº 04, da vereadora Maria de Lourdes, solicitando o prefeito determinar a construção de 8 de junho para a CE 377 nesta cidade. Indicação nº 05, da vereadora Maria de Lourdes, solicitando o prefeito determinar a construção do motor bomba que abaixe essa comunidade de Juazeiro. Indicação nº 07, da vereadora Maria de Lourdes, solicitando o prefeito determinar a limpeza na rua, sem denominação 03, no bairro Bom Futuro, nesta cidade. Indicação nº 07, da vereadora Maria de Lourdes, solicitando o prefeito determinar a recuperação do motor bomba que abaixe essa comunidade de Juazeiro. Aparecendo nº 09, da comissão de legislação, justiça e redação final, em razão do projeto de lei nº 085. Aparecendo nº 07, da comissão de finanças e orçamento, em razão do projeto de lei nº 085. Continuando, o Sr. Presidente informou que, para o espaço reservado à Tribuna Popular, estavam inscritos como pessoa jurídica, representando a Associação Comunitária de Pedra Preta deste município, o Sr. Antônio Pereira da Silva Neto. E no espaço, para a pessoa física, os senhores Lindomar Agostinho da Silva, Jonas Glauber da Silva e Francisco Edivan Gugel. Oportunidade em que todos usaram a palavra. No pequeno expediente, não houve orador inscrito. No grande expediente, escreveram-se e usaram a palavra os senhores vereadores João Antônio Viana, Francisco Hilário de Oliveira, Juvenal Buzer da Costa, Lindalva Batista Linhares, Maria de Luz de Maia, Sônia Maria Noronha, Francisco da Chagas Maia Moreira e Paulo Maciel de Oliveira. Logo em seguida, conforme estabelece o artigo 2º da Resolução nº 03, a palavra foi concedida também ao professor José Marcones Moreira, vice-prefeito, e ao senhor Raimundo Dinar da Silva Maia, prefeito municipal. Dando sequência, o senhor presidente colocou em discussão e votação as seguintes proposições. Requerimento nº 011, subscrito por vários vereadores, requerendo a urgência especial na tramitação do projeto de resolução nº 06, oriundo da mesa diretora, e do projeto de lei nº 085, oriundo do Poder Executivo. Indicação da vereadora Maria de Lourdes, como membro das comissões de legislação de justiça e redação final, de meio ambiente e desenvolvimento urbano, enquanto perdurar a licença do vereador José Rosendo Freire. Após os debates, as proposições acima descritas foram colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência, o senhor presidente informou que, de acordo com o artigo 150 do Regimento Interno, a sessão seria suspensa. para o intervalo regimental e em razão da aplicação da urgência especial para a tramitação do projeto de resolução nº 06 e do projeto de lei nº 085, convocou os senhores vereadores membros das comissões de legislação, justiça e redação final, para oferecerem o competente parecer. Retornando do intervalo regimental, o senhor presidente informou que tinha início a ordem do dia e que já estava em seu poder o parecer da comissão em razão do projeto definido do requerimento 011, oportunidade em que passou as mãos a primeira secretária e solicitou também da vereadora efetuar a leitura do parecido e do tal de publicidade do dia, constando de única discussão e votação do projeto de resolução nº 06, da mesa diretora, que faz doação de bens móveis à Associação Comunitária da Pedra Preta. Única discussão e votação do projeto de lei nº 085, oriundo o Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar contrato de concessão onerosa de uso com instituições financeiras bancárias para a gestão das contas públicas do município de Itabuleiro do Norte. Para os debates, a palavra foi concedida à senhora vereadora Sônia Noronhas e aos senhores vereadores Paulo Maciel e Juvenal Bizerra. Os vereadores Juvenal apresentaram a emenda modificativa nº 01 ao projeto de lei nº 085. Essa emenda modificativa vai ser colocada verbal, Tonho? É só assim. A emenda modificativa nº 01, 2007, do projeto de lei nº 085, propondo a modificação no artigo 3º para a seguinte redação. O prazo máximo de contratação fica limitado ao período até 31 de dezembro de 2008. Silenciados os debates, o senhor presidente colocou em votação a emenda modificativa nº 01 ao projeto nº 085, proposta pelo vereador Juvenal Bizerra da Costa, sendo aprovada por seis votos a favor e uma abstenção. Em seguida, colocou em votação o projeto de lei nº 085, com a modificação proposta pela emenda modificativa nº 01, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. e aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente invocando a proteção de Deus e, em nome da comunidade, encerrou a presente sessão. E para constar, lavrou-se a presente ata que lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. A ata da 23ª sessão ordinária está em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 162 do Regimento Interno desta Casa, declaro a ata aprovada. De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 163 do Regimento Interno, solicito da primeira secretária proceder à leitura das matérias do expediente. Senhora secretária, antes da leitura das matérias do expediente, solicito da senhora proceder à chamada dos vereadores Francisco Hilario de Oliveira e Maria da... e Lindalva Batista Linhares. Lindalva Batista Linhares. Presente. Francisco Hilario de Oliveira. Presente. Presente. Vamos iniciar agora a leitura das matérias do expediente. Prefeitura Municipal do Itabreiro do Norte, Secretaria de Assuntos Políticos. Certíssimo Nariz Gadeira de Almeida, presidente da Câmara. Senhor presidente, estamos encaminhando em anexo a documentação da Prefeitura Municipal do Itabreiro do Norte relativa ao mês de maio de 2007, em conformidade com a instrução normativa, sem mais para o momento, atenciosamente, Raimundo Dinar da Silva Maia, prefeito municipal. Arce, Agência Reguladora de Serviços Públicos e Delegados do Estado do Ceará. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, enviamos à vossa excelência uma cópia do relatório anual referente à atuação da Arce, Agência Reguladora de Serviços Públicos e Delegados do Estado do Ceará, no exercício 2006. O presente relatório anual, objetivo é prestar contas das atividades realizadas pela agência, dando à sociedade a possibilidade de conhecer a atuação da instituição e informar sobre os resultados alcançados em cada um dos setores regulados. distribuição de energia elétrica, distribuição de gás natural canalizado, saneamento básico e transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Na certeza que vossa excelência compreenderá a importância desse relatório como forma de dar conhecimento à transparência das nossas atividades de regulação de serviços públicos. Agradecemos a atenção e nos dispomos para eventuais contatos. Com manifestações de apreço e consideração, atenciosamente, Marfisa Maria de Aguiar Ferreira Chimenez, Presidente do Conselho Diretor da Arce. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundação Nacional de Saúde, Programa Pagamento de Ações Básicas de Vigilância Sanitária, do dia 21 de junho, valor R$ 590,00. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Programa de Saúde Bucal, do dia 21 de junho, valor bruto R$ 15.300,00. Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social, Recursos do Orçamento da União destinados ao município, valores, de janeiro a maio de 2007, o Fundo Nacional de Saúde, o Departamento Nacional de Infraestrutura, recursos sob supervisão e transferências constitucionais foi no valor de R$ 3.238.38,49. Ministério Público do Estado do Ceará, Procuradoria Geral da Justiça, Promotoria Pública da Comarca de Itabuleiro do Norte, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio promotor de justiça em faim subscrito, com fundamento no artigo 629, segundo e sexto, da Constituição Federal, vem requisitar que V. Exª, no prazo de 10 dias, remeta cópias do Párquete, das resoluções que majoraram os subsídios ou vencimentos dos vereadores nos últimos 4 anos. Sem mais para o momento, reteiro o protesto de elevado respeito e consideração, Bianca Leal Melo da Silva Sampaio, promotora de justiça, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Indicação número 015, o vereador Paulo Maciel, vem no uso de suas atribuições legais, solicitada a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a limpeza e recuperação das ruas do bairro das populares nesta cidade. Sala das Seções da Câmara, Paulo Maciel de Oliveira, vereador. Indicação número 016, vereador Paulo Maciel de Oliveira, que vem requerer solicitar da Prefeitura Municipal a instalação de uma nova bomba, submerso no poço que abastece a comunidade São Pedro, na Chapada do Apudi. Sala das Seções da Câmara, Paulo Maciel de Oliveira, vereador. Indicação número 017, do vereador Paulo Maciel, que vem solicitar da Prefeitura Municipal a instalação de uma nova bomba submersa no poço que abastece a comunidade Boa Esperança, na Chapada do Apudi, localizada na Chapada do Apudi, município de Tableto Nó. Vereador Paulo Maciel. Indicação número 018, vereador Paulo Maciel, que requer do Prefeito Municipal que providencie, através da Secretaria de Obras, a recuperação do sistema de abastecimento d'água da comunidade Sítio Patos, uma vez que atualmente aquele sistema vem beneficiando apenas uma parte daquela localidade, deixando aproximadamente 40 famílias sem abastecimento de água. Paulo Maciel de Oliveira, vereador. Indicação número 011, vereador Juvenal Bezerra da Costa, vendo o uso de suas atribuições legais, solicitado o senhor Prefeito, que providencie, através da Secretaria de Obras, a recuperação do sistema de abastecimento d'água da Chapada do Apudi, no trecho que vai da Pedra Preta, na comunidade Poço dos Pintos. Sala das Seções da Câmara, vereador Juvenal Bezerra da Costa. Indicação número 012, do vereador Juvenal Bezerra da Costa, que vem solicitar do senhor Prefeito a colocação de pequenos containers nas praças públicas de nossa cidade, de preferência confeccionadas em concreto e individualizadas, apropriados para coleta seletiva do lixo reciclável, tais como papel, vidros, plásticos, metais e outros. Sala das Seções da Câmara, Juvenal Bezerra da Costa, vereador. Indicação número 038, da vereadora Sônia Noronha, da bancada do Partido Democrático Brasileiro, vendo o uso de suas atribuições legais, solicitado o senhor Presidente, vereador Naurides, que enviou ofício ao gerente do Banco do Brasil, Bradesco, em nossa cidade, requerendo a colocação de bebedouro e também banheiros para o uso dos clientes que diariamente utilizam os serviços daquelas instituições financeiras. Vereadora Sônia Noronha. Indicação número 039, da vereadora Sônia Noronha, vem requerendo, senhor prefeito, a construção de mais banheiros nas praças públicas de nossa cidade, especialmente na praça de eventos. Solicito, outro sim, a colocação de banheiros químicos nos locais onde estejam sendo realizados eventos públicos e de grande aglomeração de pessoas. Sala das Sessões da Câmara, vereadora Sônia Noronha. Indicação número 040, da vereadora Sônia Noronha, que vem requerendo, senhor prefeito, a recuperação do posto de saúde do Distrito Peixe Gordo. Sala das Sessões da Câmara, vereadora Sônia Noronha. Indicação número 08, da vereadora Lurdinha, que vem solicitar o senhor prefeito através da Secretaria Municipal de Saúde, que viabiliza a contratação de um curso de formação técnico de enfermagem para os auxiliares de enfermagem, radicado no município de Tabuleiro. Salienta, vereadora infracinada, que segundo a denominação do Corém, a partir do ano de 2008, todos esses profissionais deverão dispor dessa titulação, sob pena de ficarem impedidos de exercer as suas atividades, que, por sinal, são da maior importância e relevância para a área de saúde, da saúde. Sala das Sessões da Câmara, vereadora Lurdinha do Hospital. Indicação número 09, da vereadora Lurdinha do Hospital, que vem requerer do senhor prefeito que viabilize junto à Companhia Energética do Ceará, COELSE, a instalação de luminárias na comunidade de Genepapeiro, neste município. Sala das Sessões da Câmara, Lurdinha do Hospital. Ofício número 107, a Promotoria e Justiça da Comarca Tableto Nó, Tableto Nó, Ceará. Senhora Promotora, conforme solicitação definida no ofício número 139 desta Promotoria, encaminhamos cópias das resoluções número 03, de 12 de novembro de 2003, 01, barra 04, de 24 de setembro de 2004, fixando subsídios, senhores vereadores, intenciosamente, vereador Naluza Cadelli de Almeida, presidente. Senhor presidente, eram essas matérias do expediente. senhoras e senhores vereadores, na Tribuna Popular, está inscrito como pessoa jurídica o senhor Marcos Aurélio de Araújo e como pessoa física não tem nenhum orador inscrito. Marcos Aurélio de Araújo representa o Conselho Municipal da Alimentação Escolar que tratará sobre a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar. Senhor Marcos Aurélio, está presente? Então, o senhor Marcos Aurélio não está presente. Vamos dar sequência à nossa sessão. Para o uso da palavra do pequeno expediente, não há nenhum vereador inscrito. No grande expediente, está inscrito a vereadora Maria de Lourdes Freire Maia Lima, que vai dispor de até 30 minutos. Antes de Lourdes de Lourdes usar a palavra, eu queria, porque nós hoje marcamos a audiência pública para tratar da revisão da lei orgânica. Como a gente achava que não ia dar tempo para realizar a sessão ordinária e a audiência pública sobre a revisão da lei orgânica no primeiro expediente, então, eu mandei ofício para as autoridades marcando para as 14 horas o início da audiência pública. Mas, como nós não temos nenhuma matéria em discussão hoje, aqui na hora do dia, eu queria transmitir para as autoridades e para o povo em geral que a sessão à audiência pública nós vamos antecipar para as 10 horas do dia de hoje para que a gente não perca tempo porque a discussão da lei orgânica é um assunto mais complexo e a gente pode pode no expediente da tarde não dá tempo então, a gente aproveitaria mais essas duas horas da manhã que é de 10 a meio dia para a gente começar a tratar sobre o assunto da revisão da lei orgânica então, eu queria avisar para a população do Itabulê do Norte que se tiver interesse em nos ajudar nos trabalhos de revisão da lei orgânica que estejam presentes a partir das 10 horas nós vamos dar início já a segunda audiência pública que trataremos do assunto da revisão da lei orgânica portanto, vou passar agora a palavra para a vereadora Maria de Lourdes Maia Lima Bom dia senhor presidente senhoras e senhores vereadores e demais ouvintes ouvintes da rádio nativa hoje o meu pronunciamento é pequeno mas eu queria só falar para o senhor presidente é a respeito do curso técnico de enfermagem porque o Corém exige que em 2008 todos os auxiliares se tornem técnicos e São João de Jaguaribe já tem quem esteja providenciando esse curso limoeiro já tem tabuleiro não tem então a nossa para o cominação pública eles requerem muito isso aí só eram isso as minhas palavras e muito obrigado pelo espaço é muito importante Lourdes esse aperfeiçoamento dos auxiliares de enfermagem porque já que existe essa carência tão grande no município de médicos principalmente no hospital é interessantíssimo que os auxiliares passam pelo menos por um curso profissionalizante para que eles exerçam melhor as atividades e a população seja melhor assistida né então é louvável a sua indicação Ludin porque isso fortalece mais na área da saúde como nós tivemos diversas discussões sobre saúde aqui onde foram feitas diversas perguntas ao ao presidente o representante do CREMEC onde levantaram questões aqui que ele dizia rapaz isso é um absurdo isso não pode existir né então é é interessante que que haja mais é profissionais na área da saúde para que os procedimentos sejam feitos de uma maneira mais mais eficiente portanto senhoras e senhores vereadores como não há matérias a discussão na hora do dia e em cumprimento com o artigo 171 do nosso regimento interno e sobre a proteção de Deus em nome desta comunidade declaro encerrada a presente sessão e os nossos trabalhos plenários deste dia continuando apenas fora da discussão fora da da sessão aqui eu estou recebendo um comunicado da da dos moradores da da circunvizinhança ali da praça da juventude esses problemas já foram tratados aqui na câmara diversas vezes a gente acolhe com bons olhos isso aqui mas isso aqui é para ser cobrado do prefeito todos nós já cobramos isso aqui do prefeito prefeito municipal ele é quem tem que executar o executivo já está dizendo ele é quem tem que executar a obra se o do 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 doutor paulo que é que é o arquiteto já fez o projeto entregou nas mãos do 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 prefeito os vereadores gente não tem mal o que fazer se eu tiver essa caneta para ordenar a despesa para realizar aquela aquela aquele aquela recuperação daquela praça não só eu como qualquer vereador aqui já tinha realizado esse problema então só cabe o poder executivo fazer essa obra eu tenho a maior boa vontade de ajudar já pedi ao prefeito todos os vereadores já pediram ao prefeito para que ele resolva o problema dessa praça da juventude já fizemos como a vereadora Sonia Norano está dizendo aqui já fizemos até um apelo para que ele procure resolver o problema da praça da juventude que infelizmente está está prejudicando aquelas casas daqueles moradores então a gente entende a preocupação de vocês a angústia de vocês mas o poder executivo é quem tem que realizar aquela obra o legislativo está cobrando todo dia entendeu a gente já está de cara lisa de bater na porta do prefeito pedindo para ele resolver o problema daquela praça então o senhor prefeito mais uma vez aqui em nome de todos os vereadores eu como presidente da câmara estou solicitando do senhor através desse comunicado que estou recebendo da dos moradores daquela comunidade daquela circo vizinhança da praça da juventude que procure resolver o problema de recuperação da praça da juventude portanto eu agradeço aí a colaboração desses moradores aí com a preocupação na realização daquela obra e com certeza o senhor prefeito vai ter uma uma sugestão para esse problema os vereadores o que tem o que podem fazer fazem o que deve ser feito já foi feito todos os vereadores já pediram já mandaram ofício para a câmara a câmara já enviou ofício para a prefeitura e isso é um assunto que o prefeito tem que resolver está nas mãos dele portanto aqui nós vamos dar vamos encerrar essa sessão e em seguida logo mais vamos dar início a a segunda audiência pública de revisão da lei orgânica do nosso município vamos suspender os nossos trabalhos para preparar o plenário para iniciar o debate com a audiência pública sobre a revisão da lei orgânica da lei orgânica da lei orgânica da lei orgânica Amém. 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 Amém.